Sempre que você fala que era um menino traquinas, é difícil de acreditar. Não, era um moleque... É o seguinte, eu não andei praticamente até nove anos e eu tive pólio. Tá. Aí eu operei nos Estados Unidos e voltei já andando. E aí, o que eu não tinha feito até os nove anos, eu fui junto com... Até eu fui um moleque bem problemático. Pra aquela época, caso de polícia. É verdade. Como a polícia não tinha muita atividade, eles andavam atrás de moleque que jogava bola na rua. Sim. E eu jogava bola na rua.